Oi gente, depois de muito tempo sem sair de casa, agora que a pandemia já tá dando uma melhoradinha, tá baixando tudo, eu vim no mercado importado, tá bom? Aqui no Japão, chamado Kasko, tá? O pessoal fala Koshiko, é dos Estados Unidos, tá? Então vamos ver o que tem lá dentro, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Já inscreve no canal do YouTube, no Facebook, me segue, vamos lá gente. Entrada no lugar, vamos ver. Aqui nós temos televisão, aí aqui tem eletrodoméstico, shampoo, tem também joias, tem pérolas, tem parte de... olha isso aqui gente, que bonito! Nossa, olha o par de relógio, meu Deus, é um mais lindo que o outro. Ai, aqui é parte de geladeira, eletrodoméstico. O que você irá comprar, Simone? Você vai me dar uma geladeira, acho que tem presente. Caríssimo geladeira gente, não dá para não. Olha que legal essa televisão. Ele é encurvado. Que demais! E isso aqui? É câmera de coisa? Tá bem com vocês? Legal. Tem câmeras. De segurança. Olha essa aqui, qual que tá melhor, hein gente? Tá essa aqui? Essa aqui tá melhor, parece, ó. O que que tem de bom nesse corredor? Café, gente, tem Starbucks, Starbucks. Muito, esse jogo de talher? Esse é do Brasil, Tramontina. Você tá brincando? Tramontina, do Brasil. É do Brasil mesmo? É. Olha gente, do Brasil. É bom essas coisas do Brasil? Olha, essas panelas. É tudo... Gente, isso aqui é de cozinheiro? Que barato! Ah, né? Barato, né? É a mais barata, gente, se tiver que ser. Nossa! Gente, isso aqui é de Masterchef, aqui. Que bonita essa... Gente, olha esse jogo de panela. Não é, gente? Imagina, você, meu senhor, minha senhora. Uma panela dessa. Eu não gosto de cozinhar, não sei cozinhar, mas é bonito, né? Usou metade do coisa e nosso carrinho está vazio. Que prático, ó. Tá assim, pum, abriu. Nossa! Bom mesmo. Que ruim só guardando, né? Uma coisa que tem no Brasil é pilha do uracelo. Nossa, olha o tamanho isso aqui, gente. Copa de filme americano. Por que é vermelho esses copos do filme americano? Eu também não sei. Nossa. Pra dar mais apetite, né? Pode ser, alguma coisa assim, né? Gente, vim 600 fazer cupcake. Olha que bonitinho. Olha os móveis. Nossa, eu acho tão chique isso aqui, gente. Se eu tivesse um quintal. É de deixar ela fora, né? Mas tem que ter uma obertura, né? Porque deixar na chuva, vamos pra ir lá. É. Nossa, olha só balança. Esse aqui é balança. Olha. Que bonito. Gente, é muito bonito. 150 mil só. Vou dar uma casa pra mim. Minha casa aqui. Eu tô mais morada que o Manuquilha. Qual que é o? Deixa eu ver. Ele é do que que é? É plástico. É plástico. Olha que chique isso aqui. É kawaii. Né, bonitinho? Olha as mesas dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos nessa cadeira? É, olha aqui. Nossa, gente. Tá alto, hein? É. Esse gramado. Melhor coisa na sua vida é comprar um gramado desse. É, com a gente. Vamos aparar. Tá sempre bonito. Olha a parte de livro, ó. Aqui já é a parte de japonês. Gente, como que eu gostava desse livro aqui, ó. Quando eu era criança. Muito dez. Esta batata é uma delícia. É tão salgada que chega até a doer a sua boca, sabe? Assim, machuca tudo. É muito boa. A parte de batata. Nem de batata. Eu amo batata frente, gente. Aqui é a parte de doce, chocolate, ferreiro rochê. Nossa, como doce também é bom, né? Chocolate. Nossa, tá um cheiro de açúcar aqui. De chocolate. Que coisa boa, hein? Olha o que eu achei aqui, gente. Havaianas. Eu vi o pessoal pegando aqui, ó. É muito Brasil, né? Gordiva aqui, ó. Nossa, que delícia. Isso aqui é muito bom. Você tá vendo isso aqui? É. Mix? Nossa, essa American Beef. Sabe que é gostosa a carne dos Estados Unidos? Essa é língua. Ah, é língua? Essa é língua. Ah, língua é meio... Você já comeu língua? Não que não, é gosto. Você tá vendo? Sério? Não é meio corraxidinho assim? Não, tem um cor e corriga. Qual que é a maior? Ou o quê? Tem maior também? Não. Se eu não tivesse um zangão, você... Tá bom, hein? Vou tirar aqui a minha máscara. Nossa, tá bom, hein? Obrigado. 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 Tá bom. Muito bom. É bonito. Os bolos bem coloridos. Torta de maçã. Que bonito! Aqui é o pão. Esse pão é muito famoso aqui, gente. Todo mundo que vem aqui leva esse pão. Vou colocar um pão. O chameleon aqui. Bastante, né? Minha paixão, queijo. Ai, gente, esse vinho no mercado é muito bom esse aí. Gente, olha essa pizza que eu peguei. Que delícia. Uma coisa que eu não gosto é açaí. Você gosta de açaí? Ai, nossa, açaí da não. Eu não gostei. Sei por quê. Eu tô com tanta fome que... Se o que tiver pra pegar, eu vou... Eu não sou muito fã de salsicha. Tá bom pra ganhar, mãe? Sim. Gente, olha o que tem aqui, gente. Gente, pão de queijo. Vocês estão vendo? Olha. Tô com tanta fome. Nossa, muito bom. Massa de pastel cozido com carne. Não deixa eu esquecer. Eu só vim aqui pra pegar chia. Aí eu vou pegar tudo, menos a chia. Não deixa eu esquecer. A chia não tinha porque eu também tô atrás. Você tá brincando. Eu não sei se entrou, né? Mas vai e falta. Que isso? É bombom? É um pão de mel, né? Ah, pão de mel? Nossa, vai ser que fosse um bombom. Ah, dorayaki. Tortinha japonesa. Isso aqui é tudo japonês, ó. Né? É um pão. Eu já vi um monte de gente comendo, mas nunca comi. Isso aqui é feijão do Brasil? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Feijão do Brasil. Vocês não vão sentir falta de feijão, ó. O que é isso aqui? Eu adoro. Ai, mano. Esse aqui? É mais. De grape? É 2,900. Mas não é 100%, né? É 50. Mas é muito bom. Ela tá salivando agora. Cadê a minha chia que tava aqui, gente? Não tem chia. Simone, vem aqui por causa da chia. Tô saindo com dois casacos, uma pizza, um saco de pão. Isso aqui? Ai, que bonitinho. Nossa, mas vem só isso? A 25? Uhum. Ah, isso aqui é gostoso também, gente. Isso aqui é do Japão. Esse barquinho também é bom. Esse chocolate também é bom. Gente, olha a gordura vazando aqui do saco. Olha, é verdade mesmo. Gente, você já comeu isso aqui. Gente, deve ser bom, hein? Ai, não deve ser bom. Tá vazando a gordura. Gente, o carrinho tá cheio, hein? O quarto mais triste é pagar. Olha isso aqui. Tá esperando lá? Tá vendo? É verdade. E você? Você tá aí? Não, tô lá. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva no canal do YouTube. No Facebook também, tá bom? Deixe nos comentários, tá? Tchau.